Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do verão está chegando e é bom quando as coisas funcionam né das coisas estão funcionando da maneira como a gente quer eu vou liberar aqui ó esse lado aqui para jogar para lá um pouco de material de construção no caso rocha ígnea para a gente utilizar a parte de trás lá da base lá cadê mineral bruto aqui ó vou mandar para lá rocha ígnea que eu tenho muita rocha ígnea aqui e aqui e aí eu ponho nesse nesse cara aqui para trazer para cá rocha ígnea e aí vai dando vários tiros para lá mineral bruto rocha ígnea e aí a galera já vai começar a trazer tá vendo esse daqui que não tá mostrando prioridade nenhuma são os rovers que estão trazendo tá e aqui embaixo aqui são os duplicantes né que é a sequência de duplicantes para trazer para cá os materiais eu vou até copiar as configurações aqui vou colocar aqui uns isso aqui de rocha ígnea aqui para ser levado para lá e aí que que falta agora aqui nessa brincadeira né falta eu aumentar esse rate aqui de tiro né tá muito devagar tá saindo um tiro aqui aí depois sai outro aí tá muito lento isso aqui como é que vai fazer para aumentar isso aqui então preciso trazer e como é que é o nome trazer o minério de urânio para cá para poder processar ele aqui né é ou então utilizar as abetas lá para já processar ele para mim como na série anterior eu já fiz o esquema das abetas tal bom nessa daqui eu vou fazer diferente essa aqui eu vou usar o a centrífuga mesmo para poder produzir deixa eu ver se eu consigo secar aqui aí pronto vou usar as abetas aqui para as abetas não a centrífuga de urânio para poder processar esse urânio e continuar aqui a produzir mais lixo tóxico né é lixo tóxico não é lixo radioativo que não deixa de ser tóxico é e vamos lá dar uma olhada como é que tá lá em sujade agora que chegou tá chegando material lá tá caindo tudo aqui no chão automaticamente já tá sendo desempacotado aqui né só que tá sem energia essa porcaria o caramba daqui para cá assim aí pronto tá lá e as pacotes vão caindo aqui e ele vai recolocando automático né depois que o duplicante se eu colocar aqui ó não permitir o uso manual aí os duplicantes não vem mais aqui ó é só os só o botão do coletor que vai isso é mod tá não esqueça o que isso aqui é o mod e alguém fez uma bagunça e porra mano mas aí o lugar onde você foi mijar velho não é possível negócio desse não não é possível esse duplicante tem tem defeito o que tá acontecendo aqui tem água tá tudo certo banheiro tá funcionando não faz sentido eles usam o banheiro rápido o suficiente para todo mundo poder usar secar aqui e reconstruir esse bloco aqui perfeito vamos parar de enviar alumínio para cá por enquanto acho que já é o suficiente cadê vou copiar as configurações aqui ó para continuar enviando os materiais para o lado de botar dessa forma aqui e aqui já tá configurado para rocha ígnea e aí eu simplesmente coloco em todos esse aqui para tirar o alumínio né preciso levar materiais de construção só que o robô só traz 200 kg né esse vagabundo vamos fazer uma sub 10 aqui de entrega de rocha ígnea que é os outros traz rapidão pelo menos umas 60 toneladas aqui ó para deixar disponível na verdade aqui né aqui 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 para que a entrega seja feita rapidão e pode ser 8 mesmo aqui 8 também aí a rocha ígnea vai chegar aqui rapidão certo aí eu posso repor aqui é que que falta aqui para finalizar aqui é o material mais próximo passo caneco do Mauro rocha ígnea beleza materiais continuam caindo desconstrói isso aqui desconstrói isso aqui e aí vai me dar acesso para o restante pelo lado de cá né então essa aqui vai ser a escada que eu vou acabar descendo essa aqui vai até lá embaixo dessa forma vai sobrar toda essa área aqui para poder trabalhar jogar todo o material lá para o chão então essa escada também isso aqui também isso aqui também isso aqui também isso aqui também boa cada vez mais limpando aqui toda fez uma bagunça de novo Diego ah tá mas agora por causa da sub 10 lá no planeta principal planeta não asteroide né que eles estão trazendo para cá enquanto eu não colocar sub 8 aqui o alto coletor não vai começar a enviar tá então tem que colocar aqui o sub 8 e aí o alto coletor começa a fazer as entregas certinho o Gabriel veio aqui mas não era para vir aqui não né Gabriel e aqui eu já posso pôr 8 também já já tem 16 toneladas pode espalhar aqui nos dois vai começar a tirar para tudo quanto é lado aí lá no asteroide é e postulaco os drones estão lá os drones não o rover eu falo drone os rovers estão por aqui ainda né porque o petróleo é infinito então eles estão pirulitando aqui que eu vou fazer eu vou trazer um duplicante para cá né tem 12 mil calorias aqui o duplicante que chegar aqui ele se vira para comer e aí eu vou botar esse duplicante para abrir toda essa área aqui embaixo aqui ó derrubar todo esse esse minério de urânio para a gente já começar a levar para lá porque aí os os próprios rovers vão levar para lá né eu desço um pouco mais isso aqui ó ó e vamos fazer isto agora isso aqui vai descer até lá embaixo e o duplicante vai para cá tem que ser um duplicante muito bom e escavação e não precisa ser bom em construção né os rovers não vão conseguir construir tudo aqui porque eles não conseguem escavar minério de urânio né ele é dureza 2 vamos voltar lá em madarra e aqui vamos ver aqui quem é o meu melhor escavador aqui ó tenho 31 escavadores mas o melhor na escavação aqui o melhor na escavação é o leo 18 de escavação aí beleza uma parada aqui só que infelizmente eu esqueci de pausar o jogo agora que eu me tenho aqui deixa eu ver o que aconteceu aqui temos um duplicante estressão é com que eu aprontei aqui mano areia a tal levou tô levando areia para lá né porque eu não tenho areia lá disponível beleza e como é que tá lá em sujade já estão construindo aqui essa área o que é que tá louco o que que é isso aqui esse monte de sub-10 aqui ai cancelei a turbina droga tá bom depois eu construo ela não tem que eu fiz uma barriga os duplicantes estão estressando aqui mano que aconteceu aqui ó meu filho volta você não consegue vou ele não consegue voltar tá faltando entrega eita pera aí cancela esses pedidos aqui pô tem duplicante de traje aí aqui eles já estão reformando os trajes já eles não tava podendo voltar que porcaria hein aí beleza os pacotes já estão sendo abertos automaticamente só eu não tô entendendo o que aconteceu aqui porque esse monte de pacote aqui em prioridade 10 que que aconteceu aqui não aparece prioridade nenhuma e também não tem cancelar pera aí que que é que tá na sub-10 aqui aqui ó esse pacote aqui mas não faz sentido não dá para cancelar mano que bugada é essa maluca que deu aqui olha já tô dormindo na cama olha aí se viraram né até que enfim estão correndo atrás do prejuízo os pacotes estão sendo abertos aqui é abridos é fogo né não sendo abertos aqui automaticamente eu só preciso construir aqui algumas algumas pontes aqui para eles poderem construir a parte superior que seria aqui né uma ponte aqui eu preciso de uma ponte aqui e lá na parte superior aqui também vou precisar para desconstruir essa parte aqui nossos duplicantes estressar os duplicantes estão fazendo pedida de traje os pacotes estão em sub-10 aqui aqui eu preciso de ponte na verdade aqui eu não posso colocar né aqui eu não posso pôr senão eles passam direto sem traje tem xixi no chão aí beleza essas pedidas de traje aqui eu não sei que aconteceu aqui porque que tá 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 pedindo traje é porque o traje foi desgastado né a pedida é automática mas eu não entendi porque que ficou com os duplicantes estando com o traje na parte de baixo é isso que eu estranhei e vai escavar essa parte de baixo aqui a gente pode fazer isso aqui ó para que eles tenham acesso à parte inferior aqui eu não vou escavar né porque senão vai pegar fogo aqui e aí é muito quente aqui então essa área vai ficar assim mesmo e eles são quase terminando de escavar o asteroide inteiro só passar o caneco do Mauro aqui aqui e aqui pronto aí a base agora tá tá indo hein agora parece que vai tá construindo aqui a coisa toda os pacotes estão sendo abertos ali automaticamente beleza vamos voltar lá que é hora de mandar o o cidadão de bem lá para fazer escavações é o leo que vai né transmissor cadê o leo tá até de chapéuzinho já bonitão toma vai leo deixar o leo ficar lá até ele enjoar e aí os os rovers estão lá são oito rovers se não me engano que eu tenho lá né eles vão ficar só trazendo para cá o o minério de urânio eu já podia até fazer essa entrega lá direto a gente tá aqui esperando ela é porta boa tem cama tem comida se vira problema é seu ninguém mandou aí boa e aí eu vou começar já a pirulitar para cá e aí eu vou limpando toda essa área que se dane tá vou só abrir só hoje eu tô inconsequente abre para os dois lados e cada um com seus problemas eu ia fazer outra coisa aqui nesse esteróide mas eu desisti mano é perder tempo certo aí eu vou pegar esse material que vem daqui e vou descer esse cara um pouco mais para cá assim juntamente com esse fio aqui assim eu vou colocar um carregador de transporte eita quem lembra da época que o carregador de transporte ficava inundado carregador de transporte o alto coletor ficava tudo inundado era uma beleza eu coloquei o fio no lugar errado era um inferno e aqui vamos dar prioridade nessa construção ó já tá começando a subir aqui provavelmente minério de urânio para começar isso aqui que eu tô fazendo aqui agora nesse asteroide é para aumentar a pressão lá tá do é minério de urânio né terra poluída e minério de urânio para aumentar a pressão do lixo radioativo lá no asteroide principal certo só tem um detalhe aqui no asteroide principal que eu tô para falar faz um tempão e toda hora eu esqueço é que o minério de urânio ele 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 entra em fusão na mesma temperatura do do urânio empobrecido né e que isso quer dizer quer dizer que em 130 graus ali mais ou menos ele já vira é urânio líquido e aí a gente acaba não conseguindo converter ele então vou ter que tirar essa centrífuga daqui de dentro tem que desmontar as duas ó pode tirar fora daqui pode desmontar tudo né isso quer dizer que eu perdi um monte de urânio sim eu perdi um monte de urânio exatamente isso né sem produzir urânio enriquecido e aí eu vou passar a centrífuga para onde já colocar ela aqui no meio da base aqui né só de sacanagem só de zoeira duas centrífuga aqui mais ou menos aqui ó aqui na verdade é para fazer a entrega automática vou dar um espacinho aqui entre as duas assim assim e aí vamos colocar um chão aqui aqui né e já posso puxar já dessa forma só usar essa área superior aqui produzir urânio enriquecido dentro da base brabo certo e esse urânio eu posso jogar ele 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 fica é praticamente aqui na temperatura ambiente que ele vai virar sólido né praticamente não ele vai virar sólido na temperatura ambiente disponibilizar aqui um alto coletor ele vai ficar em pézinho aqui bonitão certo e vão trazer para cá o urânio o minério de urânio vai vir para cá uma acelerada aqui nessa brincadeira trazer uma linha de energia para cá uma energia até aqui dessa forma faltou a ponte e aumenta a prioridade certo e aí aqui eu vou ter um carregador de transporte na parte superior eu preciso levar esse material daqui né vou ter um carregador de transporte aqui pior que o local melhor para eu levar esse urânio para lá porque aqui já é urânio enriquecido né então ele pode passar até por dentro da até por só me certificar aqui o urânio enriquecido a não 858 graus ele vira líquido não pode né marcelo só fazer a conexão aqui de energia certinho e aí eu preciso dar um destino para esse urânio de jogar dentro dessa sala fria aqui né só de zoeira é só para gastar energia duas saídinhas aqui aí eu interligo os dois assim ó puxa esse cano lá para baixo eu não tenho nem onde encaixar lá eu tenho onde encaixar uma saída de líquido lá deixa para lá deixa falar vou jogar lá para fora lá para o mapa jogar para cá puxa para o lado de cá e aí a gente joga ele aqui ó e aí eu entro por aqui certo que e aí essa água que a gente vai aproveitando para resfriar usa aí como meio de fortuna né tá longe de ser um meio de fortuna né porque eu tô indo não faz nem sentido usar isso aqui mas eu só para só para só para dispensar só para começar a produzir em grande escala aí a o lixo radioativo né que eu tô na necessidade de lixo radioativo mesmo certo parece que tudo se regularizou lá em sujade né estresse tá baixando beleza a galera tá se virando aqui já tá consertando trajes perfeito temperatura tá ok eu vou isolar essa fumarola aqui não tenho nem porque tentar usar ela para alguma coisa não faria sentido só que seria legal jogar esse material fora primeiro né tirar esse material olha aqui o vulcãozinho aqui ó na maldade tem que automatizar esse vulcão de tungsten não posso esquecer não olha aí que eu tava reclamando que não tinha areia o tanto de areia aí agora é essa areia aqui para quem não sabe tá é o limo que foi esquentado até virar terra e depois a terra que foi esquentado até virar areia tá por isso que tá a areia aqui se continuar esquentando essa areia ela vai virar vidro né 1700 alguma coisa eu acho 1712 ó aí ela vai virar vidro e aí depois ela não retorna mais para a areia né deixa eu colocar um dispensador aqui embaixo e aí a gente já chegou agora nos finalmente desse asteroide aqui né até que enfim e termos de exploração e aí depois é só dá aquela fundada aqui para ir verificar os outros dois vulcões de tungstênio é e na posição que eles estão aqui eu podia até fazer uma traque trana aqui para né levar todo esse esse tungstênio para um lugar só no vácuo e para não precisar fazer várias várias estruturas separadas é o problema é que esse aqui tá muito longe ó se ele tivesse mais para cá assim ó seria perfeito e esse aqui tá meio ruimzinho de mexer com ele ó porque ele tá muito perto daqui do final do asteroide aqui eu vou colocar para coletar somente tudo certo e vou dar um K9 aqui e aqui para poder limpar essas áreas essa porta aqui eu preciso remover porque os duplicantes vão tem que construir o fio ainda né não construíram a construiu sim tá construído tudo beleza vamos ver como é que tá o cidadão lá em postulaco dele os rovers ficaram preso aqui pô tira os rovers daqui bicho é o leo vai lá leo tira os rovers de lá Zé aí pronto pode ir rover vai trabalhar e vamos ver se tá dando certo lá o minério aqui aqui vai carregar para cá vai trazer o urânio que é minério né minério de metal minério de urânio pode trazer para cá certo e daqui vai sair o material fabricado que é o urânio enriquecido e aí como é que eu vou levar isso aqui lá para o sistema lá em cima e vamos ver aqui como é que tá a situação isso aqui ele tem que entrar nisso aqui aqui ó ele tem que entrar nesse trilho aqui acho que é mais fácil por aqui ó pior que não é mais fácil por aqui porque eu preciso passar por esse aqui ó eu tenho que passar por esse aqui a não sei que eu inverto aqui né porque senão vou ter que dar uma volta por lá de trás aqui ó ó ó para caiu magma aqui ó mas magma veio vou derreter o fio e tudo aqui ó tá sem chegar a eletricidade lá em cima tá tudo no vácuo já aqui se tiver no vácuo já posso fechar já tá no vácuo já é acho que é mais fácil passar por aqui mesmo não vou ter que dar uma volta por lá e aqui já tá mais livre o caminho só coloco uma ponte aqui e inverto isso aqui ó isso aqui eu passo para cá esse aqui eu desconecto é esse daqui eu não posso tirar ele daqui porque é vou ter que fazer pontos aqui ó então vai ser uma ponte carregando e agora para onde é que é o caminho disso aqui é para baixo né ele vem por baixo primeiro material então é para cá então é uma ponte aqui uma ponte de retorno e aí uma ponte de subida e uma ponte de descida e aí tem que tirar agora esses essa parte interna aqui ó tem alguém morrendo de fome é o leo o leo tem comida aí pô você tá proibido de comer alguma coisa aí tem carne mas ele pode comer fruto de excelente essas coisas e pode comer tudo vou deixar ele comer agora aqui peraí deixa eu só pausar aqui para poder achar o leo que eu vou mandar para cá um pouco de barrotone para ele e pode comer leo carne qualquer tranqueira que você achar aí você pode amassar pronto vai no banheiro e pode ir lá ele tá usando essa cama aqui né é uma besta mesmo oh meu deus do céu tá usando a pior cama que tem mandar para cá para ele um uns 10 quilinhos de barrotone só para ele brincar ali que é consumíveis 10 barrotone permitir uso manual 10 opa tem alumínio aqui também vou tirar investimento também é só uma uma biluguinha só de de barrotone aqui vamos gente é só uma só estão trazendo todo barrotone aí é só pronto aí só ainda foi muito ainda aí beleza barrotone não estraga então não tem problema ficar aqui no chão e aí chegou um barrotone lá agora para o leo aqui ó pronto leo tá resolvido seu problema aí nossa trouxe 240 mil calorias para o leo pelo menos os rovers vão ajudando ele no que eles podem né alguma coisa deve ter bugado tá aparecendo uma sub uma sub 9 é isso focando não pô tá aparecendo uma sub 9 aqui do nada aqui 10 quer dizer que eu nem coloquei essa que eu coloquei 5 mas tá aparecendo uma sub 10 aqui que pode comer pô não tá conseguindo ir pegar o barrotone comer comer carne mesmo que tá bom de areia já não mandando rocha ígnea para lá e engatar a porcaria do 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 urano enriquecido né senão não vai aumentar minha produção ali que eu tô eu fiz para isso tudo isso aqui né aqui ó fiz para isso não sei o que que tem para escolher receita aqui nessa sem que você é só que ela é de uma receita só aí beleza vai cair aqui já começou a produção agora só preciso engatar o trilho que ele vai vir por aqui vai subir aqui vai entrar aqui e aqui é pires mas vai ficar automática coisa né eles não vão alcançar aqui em cima não tem problema uma pontezinha aqui resolve isso facilmente e vamos dar uma sub 10 aqui nessa brincadeira que eu não aguento mais esperar não pronto e aí já retorna aqui o meu funcionamento é só deixar eles construírem o trilho e já fica tudo certo o leo vai derrubar um asteroide sozinho aqui pelo visto eu ouvi falar que ele ele tá nessa pegada aí agora aqui ó eu copio as configurações deste para este gente certo só que eu tiro a terra poluída tira grão de trigo das neves tira barrela minério de urano fica e tem a poluída tira só só vai só minério de urano e aí os rovers fazem aí o que deve ser feito ó já tem 26 kg de urano enriquecido aqui ó com 20 com 30 kg vai de urano enriquecido você já você já perde uma base tá com 30 kg de urano enriquecido é o suficiente você perdeu uma base dependendo de onde você colocar aí o seu reator de pesquisa é GG vai mano só falta essa aqui ó aí obrigado falta um inacessível 1 2 3 ai tá deu 4 aqui de altura acho que é mais fácil desconstruir aqui do que fazer outra ponte embaixo né é mais fácil desconstruir aqui eles desconstruir esse aqui depois eu só faço o bloquinho de volta tem gente fazendo bagunça aqui já limpou vamos fechar esse cara pronto esse cara aqui não me atrapalha mais tem que limpar esse mas não alcançam lá vai fazer o poste de bombeiro para descer por aqui que eu vou ter que fechar essa área aqui ó vai ficar preso aí ó já tá já no esquema para ficar preso olha aí coisa linda ó ó peguei você vai daí rapaz sai daí pô sai daí a caramba aí isso boa pronto tá isolada essa tranqueira e agora é só limpar essa outra aqui que está morrendo de fome rafa vai comer pô aí traje sujo toda hora acho que eu acho que no episódio que vem já dá para começar a mexer com um experimento 52b né eu não sei se eu faço por aqui mesmo a parte da conversão e eu já mando para lá resina pronta né eu não posso esquecer que eu tenho que botar um canhão aqui para lançar de volta e eu acho que o único local onde pode passar aqui dá para fazer um canhão aqui seria aqui mesmo nessa lateral aqui né depois que o foguete ser lançado ou depois que eu desconstruir o foguete né não preciso realmente lançar esse foguete só desconstruir ele aí cabe o fogão aqui o fogão um um canhão aqui ó certinho cabe aqui ó para enviar a resina né eu preciso enviar essa resina posso fazer também um sistema de foguete né mas como vocês sabem não é gostoso também transportar material com foguete né não é um negócio atrativo deixa eu passar aqui o caneco do mauro aqui e aí ela pelo menos eles estão dormindo nas camas agora estressado eles não estão mais eu já posso isolar também perdi o acesso a toda a rocha igneice mesmo ou realmente não tem Carlos tá preso tá preso Carlos Carlos tá preso eu acho só daí meu filho a tá vendo ó tem trajes a mais aqui colocados aqui estão entregando o traje enquanto duplicantes estão com traje ainda não faz sentido deixa eu soltar esse último traje aqui e aí o Carlos consegue sair daqui agora é isso que tava acontecendo porque o correto é o traje cair no chão e ficar disponível a entrega do próximo já geladeira para cá construir uma geladeira aqui colocar esse barrotone para cá porque o leo é uma besta nem precisa de energia fazer uma geladeira aqui eu trago para cá o barrotone que aí já fica do ladinho ali para ele comer tem comida mano ele não tá indo comer porque ele não quer aí aleluia comer um barrotone acho que agora o estresse dele começa a diminuir já diminuiu já já vi baixando ali para 47 47 para 46 e eu acho que já está subindo aí ó isso que eu quero a volta da produção de de urânio certo eu quero ver uma metralhadora até o final da série eu quero ver isso aqui uma metralhadora né até mesmo porque tá lento o envio de material por causa disso né por isso que tá lento assim o envio de material também esse abridor de pacote é uma lentidão né que dá até vontade de desistir desse troço aqui mas tá dando certo aqui o envio de material por enquanto tá tá indo bem já tá quase fechando tudo aqui dentro a base então vamos fechar a parte inferior agora assim porque eles só vão passar por aqui ó a partir de agora e aí eu já posso começar a pensar já aqui na área do é alguma coisa aqui tá que quando passa o caneco do Mauro dá problema alguma coisa nessa área aqui eu preciso mandar também para cá um pouco de metal o minério de metal verdade minério de metal porque ainda tem algumas coisas que faltou ser construída aqui ó vou desmontar esses cara aqui e tem dois alerta amarelo do que a tá esqueci de tirar esse aqui da da entrega da comida tá vendo ó que eu quero enviar material para lá mas talento né o envio e aí aqui eu vou enviar agora minério de metal acho que eu tenho muito ainda aqui é minério de alumínio né também bastante minério de cobre só colocar alguma coisa que pode ser construída com minério que fica mais fácil eu tenho muito mais cobre mandar para lá minério de cobre minério de cobre para um pouquinho de via rocha aí né para lá e traz para cá um balde de minério de cobre aqui ó minério de cobre sub 10 né para trazer rapidão os 20 toneladas e aí eu já do ano de acesso já o rádio raio ele tá atirando com 50 vamos ver quanto é que tá chegando de rádio raio aqui ó deixa eu dar uma pausa ó tá perdendo nesse caminho todo que o rádio raio vem de lá até aqui ele tá perdendo 20 ele tá perdendo 20 de força então são dois tiros para fazer uma entrega já tá chegando material aqui cadê o lixo aqui ó o lixo radioativo chegando pô muito bom aí agora sim voltou a trabalhar aqui ó ae todas as todos os reator de pesquisa trabalhando pode esquentar tudo de novo aleluia olha aí toma radiação e tá pegando uma radiação forte para base aqui fazer uma capa aqui de aproveitar que eu tenho bastante urano empobrecido agora eu acho que ele é o melhor né para proteção acho que ele é o melhor pior que agora eu não posso mudar aqui né bom como só tá vazando aqui ó fechar essa área aqui ó o lado de lá tá fraquinho eu preciso fechar essa área aqui ó até aqui tá bom ainda vai faltar mais um bloquinho aí eu fecho aqui depois segurar essa radiação tá descendo para base que é que os duplicante fica sem traje né ó já chegou todo minério aqui que eu precisava não é minério pode pô é eu posso até deixar assim ó não tem problema não que ele pega do chão né aí agora tá enviando minério para lá para eu continuar as construções que for faltando lá faltou muita construção com minério minério é um negócio complicado nesse jogo não tem nada que produz minério não sei o que você pega no espaço né produção de minério mesmo tem os vulcões não teria como os vulcões expelirem minério né porque não faria sentido né ia sair que temperatura mas já estão indo vários aqui ó vários pacotes já de ah é verdade o satélite né falei que ia fazer a parte do satélite vamos lá deixa eu ir aqui na base aqui tem espaço aqui né para fazer o workshop eu acho que é nessa estaçãozinha aqui ó aqui ó mesa de fabricação bimba pronto faz rapidão aí eu vou trocar esse foguete aqui em cima aqui é eu não quero arriscar desconstruir eu não quero arriscar desconstruir aqui e o jogo travar tá eu vou deixar aqui por enquanto dessa forma aqui só que se eu colocar mais um saco viu mano eu vou fazer o seguinte eu vou trocar esse aqui dos rovers vou trocar aqui por deploy a bolsa e o satélite só que eu não posso por aqui porque ele no altura não vai dar né então pode desmontar esse aqui e aí eu ponho satélite aqui para soltar o satélite só posso trocar por outro do mesmo tamanho tem um módulo de carga orbital mas esse eu não cheguei nem a ver a esse aqui é para entrega de carga direto que não tem a plataforma né mas dá para usar ele mesmo que tem a plataforma eu acho mas de qualquer forma tem que ir com foguete até lá né aí eu desmontou aí eu vou colocar agora o módulo aí tem que tirar mais um e monta aqui também o que eu não quero fazer no momento é desmontar a cápsula tá acho que aqui caberia um né mas eu quero o que não quando não é controlado por duplicante aí agora sim satélite Carrier a família cá o bicho é grandão é o do do Vanilla né é o de fazer pesquisa do Vanilla aí aqui ó na mesa de fabricação satélite partes aqui ó e aí vai vidro plástico e aço vamos fazer uns uns 50 vai mais uns 50 e isso tá exagerado vou fazer uns 10 rapidão e aí ele pega essas partes satélite e entrega aqui em cima aqui para esse cara e aí a gente vai e coloca o satélite no meio do caminho para ele fazer o o a retransmissão né de um sinal de automação vou aproveitar aqui que já tá saindo tão externo aqui ó já começa a usar esse material para a construção da da base só que aqui vai acabar dando ruim porque não tem energia chegando ainda desse lado aqui falta uma bateria aqui bateria pode ser de amálgama não tem problema eu até desconstruir os transformadores do lado de lá né que eles estavam quebrando toda hora só que eu preciso dar energia para esse cara aqui para essa porta aqui abrir aí já estão fazendo tungsten aqui ó temperatura temperatura que está sendo construído temperatura normal o que acontece aqui quanto o metal tá lá dentro esperando para ser construído ele mantém a temperatura que ele tava tá o bloco ó tá 597 aqui os 100 kg de tungsten ó vai construir construiu o bloco vai para a temperatura padrão de construção que eu acho que é 40 graus para esse bloco aqui ou é 20 graus não lembro mas é uma é uma temperatura baixa é o problema é o metal que você vai acumulando ali dentro para fazer a construção ó aqui também eu tenho que passar o canecão do Mauro aí boa o que acontece com o experimento 52b quando ele passa da temperatura né que ele tem um range ali de menos 100 até 100 graus né ele não pode passar disso só que ele não gera calor próprio né então se você isolar ele ele solta resina e ele mesmo se mantém ali na temperatura só que se ele passar de 100 graus acontece aí se ele ficar abaixo de 100 também eu não lembro se a animação é a mesma quando ele fica abaixo de 0 grau de 100 graus de menos 100 abaixo de menos 100 graus só aproveitar aqui para limpar aqui ó né para parar de e de zoar aqui meu meus equipamentos aqui e a gente mexe com ele também enquanto mexe com experimento só trazer mais material de construção para cá infelizmente vou ter que remover essa porta aqui ó se não porque a gente vai acabar ficando preso do lado de fora vão construir a parede aqui e vão ficar preso do lado de fora e vai me atrapalhar muito vamos dar uma conferida lá no léo aí ó baixou o estresse dele de novo falei que ele ia baixar o estresse e ele vai ficar aqui uma cara ainda hein tá tranquilão seu problema era areia pode escavar aí ó aproveita e já passa aqui também ó aproveita que os rovers estão aí e aí assim que ele chegar nas duas pontas eu escavo mais quatro de altura e assim vai escada aqui ó quando chegar aqui eu posso até subir essa escada aqui para continuar escavando todo esse material e não vai trabalhar aqui olha que filha da mãe e não explode mais não quando fica sem chão essa tranqueira e isso aqui era um saco de mexer quando foi quando saiu né quando saiu a novidade a temperatura do núcleo aqui ó menos 103 graus é menos 109 110 e 113 aqui embaixo menos 113 acho que é o mais baixo que tem aqui ó menos 113 bom beleza aqui o leão se vira lá em sujade tá tudo ok estresse tá baixo eles já estão até tomando banho porque é isso que zoeira é essa aí o sistema de encanamento tá quase pronto até para já engatando aqui um outro não lembro qual que é a sequência mas eu acho que é por aqui ó é isso aqui é a parte do esgoto né parte do esgoto aqui aqui a parte do saneamento saneamento é esgoto também né parte da água limpa e aí aqui engata aqui aqui a turbina por isso que ficou o cano ali eu cancelei a condição dela sem querer a turbina vai aqui pronto acho que com isso eu consigo fazer toda parte do encanamento agora tá quase pronto em quase pronto falta pouco trazer um pouco a gente caiu uns pacote aqui a areia caiu aqui era porque desligou em algum momento o farol e lá no o asteroide principal os reatores estão a todo vapor e a temperatura do vapor aumentou 10 graus só até agora e acho que a produção tá dando certinho aqui viu a produção tá dando ah não tá sobrando já já tá sobrando agora esses pacotes vão caindo aqui conforme vai tendo a necessidade aí vai parando parando para até que vai chegar uma hora que vai encher aqui de urânio vamos ver se fez um bloqueio bom aqui aqui de radiação bloquear nada essa porcaria bloqueou de 415 para agora desligou o reator tá bom né tá bom a clay finge que faz um negócio legal e a gente finge que acredita e cadê nosso satélite aqui ó já produziu os 10 já aí agora eu vou lá em cima no foguetão não construiu ainda meu filho você sabe que ela sei que era 10 são 20 e fazer mais 10 aqui ó e vem de fazer um satélite logo de uma vez né deixa eu deixar fazer as 10 aqui pera aí aí pronto produziu tudo posso por aqui em sub 9 já vou botar para fazer aqui mais umas 60 partes mas agora sem sub 10 né deixa aí as 60 partes pronta eles já devem estar levando lá para cima quantas já tem aqui temos 19 falta uma vai entregar agora meu filho para hoje terminais aqui beleza entregou agora alguém vai construir é claro quem veio construir foi o rover né mas aí tá pronto beleza tá entregue já posso subir 9 aqui aí que tem que fazer agora tem que lançar né né como eu já tá com aí ali conectado eu vou colocar ele aqui entre os dois planetas aqui certo e quando chegar lá a gente lança aí quanto tempo vai demorar essa viagem um ciclo e meio caramba muito tempo pronto com a magia da edição o foguete já está agora no local onde ele deveria estar né agora a gente envia aqui ó o satélite ele fica paradinho aqui aí você me pergunta Marcelo mas e aí esse satélite o que que ele faz agora então além dele ser um retransmissor deixa eu voltar o foguete para lá agora para colocar um próximo satélite além dele ser um transmissor é você pode ir colocando ele que nem no caso eu explorei com o módulo cartográfico né mas se você não quiser explorar com o módulo cartográfico no mod você pode explorar com o satélite tá eles eles vão revelando é em volta deles acho que é três né tá escrito aqui é três distância mesma distância do 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 telescópio dentro do foguete e aí ele retransmite o sinal lógico para até cinco de distância ele retransmite então aqui onde ele tá aqui ele vai conseguir retransmitir para cá talvez seria mais inteligente se eu tivesse colocado ele aqui porque eu conseguiria mas aí também acho que é um só é um de retransmissão para cada sinal não dá para colocar mais de um sinal e um satélite só tá bom beleza mas tá aí ó nosso satélite já tá posicionado né para fazer retransmissão de sinal as coisas estão acontecendo aqui eles já estão construindo já estão finalizando na verdade a parte da construção o vulcão aqui já tá limpo tudo aqui o material tá caindo aqui embaixo tungsten já tá ficando disponível a água tá 31 graus tudo certo e é isso beleza vamos dar uma olhada aqui no postulaco antes de terminar como é que tá nosso amigo fred aqui tá indo na manha né tá indo na manha é que eu vou puxar um pouco mais para cá e aí aqui ele consegue escavar quatro para cá e quatro para cá dessa forma e os rovers vão construindo conforme der para construir e do outro lado como é que tá e pode abrir aqui também certinho beleza galera finalizar episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio voltamos a produzir lixo a gente radioativo a gente se vê lá valeu falou